Aos 13 anos, diante da perseguição que sofria a igreja, José Sanches del Rio apresentou-se e disse, vim aqui para morrer por Cristo Rei. E isso confirmou-se quando, mesmo preso e torturado, continuou a proclamar, viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Neste episódio emocionante do canal Boje na História das Santidades, mergulhe na vida extraordinária de José Sanches del Rio, um jovem corajoso cuja fé inabalável o levou a se tornar um mártir da igreja católica. Conheça a jornada deste herói da fé, que enfrentou a perseguição religiosa no México durante o século XX, e se tornou um exemplo de devoção e coragem. Assista a esta história incrível que nos recorda que a fé pode mover montanhas e inspirar corações. Quem foi esse rapaz tão especial? José Luiz Sanches del Rio nasceu em 28 de março de 1913, na cidade de Sauaio, província de Michoacán, México. Vivia uma vida comum, como qualquer outro menino do interior do México, até que essa normalidade foi quebrada pela ascensão de Plutarco Elias Calles, a chefia do poder daquela nação. Esse presidente empreendeu em todo o país uma das maiores perseguições que a Igreja Católica sofreu no século XX. Com o pretexto de livrar a nação do fanatismo religioso, Plutarco Calles iniciou uma investida militar contra sacerdotes, religiosos e fiéis leigos que demonstrassem qualquer sinal da fé católica. Confiscou todas as igrejas, prendeu e matou padres, bispos, frades e freiras, dentre muitos outros. Após tanta perseguição, um grupo de fiéis católicos viu-se obrigado a pegar em armas para garantir sua sobrevivência. Esse conflito ficou conhecido como Cristiada ou Guerra Cristera, em homenagem aos soldados cristãos que eram conhecidos como cristeros. Um dia, José viu os soldados comunistas entrarem a cavalo na sua igreja e enforcarem o velho sacerdote. Foi então visitar o túmulo do beato mártir Anacleto González Flores, que havia morrido durante a perseguição de maneira brutal e impiedosa. Rezou a Deus, pedindo para que também ele pudesse morrer em defesa da sua fé. Aos 13 anos de idade, foi procurar o general Prudêncio Mendoza, que tinha sua base na vila de Cotija, para que pudesse ingressar no exército cristero. Ao chegar, dirigiu-se ao general que o indagou, o que viste fazer aqui, meu rapaz? Ele respondeu, vim aqui para morrer por Cristo Rei. A sinceridade daquelas palavras e o vívido olhar destemido daquele nobre rapaz ressoaram profundamente no coração do general Cristero, que autorizou a sua entrada na milícia. Ao longo de um ano, José Sanches Del Rio combateu em muitos confrontos ferozes contra o exército do governo comunista e maçom. Por ser o menor, José ia à frente dos revolucionários com um estandarte com a imagem da Virgem de Guadalupe. Muitos cristãos morreram em combate. José escreveu à sua mãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu. Numa dessas lutas, o general dos Cristeros perdeu o cavalo e ia ser capturado. José disse-lhe, meu general, aqui está o meu cavalo, salvisse, mesmo que me matem. Eu não faço falta, o senhor sim. Foi dessa forma corajosa que José foi capturado pelos sádicos soldados do governo de Plutarco. Na intenção de fazer com que o menino renunciasse à fé, descamaram a planta dos seus pés até aos nervos e amarraram-no a um cavalo, obrigando-o a andar durante cerca de 14 quilômetros a pé e descalço. Não é necessário referir aqui o nível de dor que esta pobre criança sentiu, mas, mesmo assim, nos momentos em que as dores lhe eram insuportáveis, o menino, cheio da graça divina, bradava em voz alta e vigorosa, viva Cristo o Rei e a Virgem de Guadalupe. Sem sucesso na tentativa de que José abjurasse da fé por meio da dor mais causticante e alucinante possível, os soldados tentaram intimidá-lo de outra maneira. Ao chegarem à vila em que nascerá, para ser executado no dia seguinte, os soldados fizeram com que a mãe do menino lhe escrevesse uma carta pedindo para que ele abjurasse da fé católica, para poder ser libertado. José Sanches de O'Rio respondeu assim ao bilhete da sua mãe. Minha querida mãe, fui feito prisioneiro em combate neste dia. Creio que daqui a pouco tempo vou morrer, mas não importa, nada importa, mãe. Resigne-se à vontade de Deus, que eu morro muito feliz porque no fim de tudo isto, morro ao lado de nosso Senhor. Não te aflijas pela minha morte, que é o que me mortifica. Antes, diz aos meus outros irmãos que sigam o exemplo do mais pequeno, e tu faz a vontade do nosso Deus. Tem coragem e manda-me a tua bênção juntamente com a do meu Pai. Saúda a todos pela última vez e recebe, por último, o coração do teu filho que tanto te quer e tanto desejava ver-te antes de morrer. No dia seguinte, 10 de fevereiro de 1928, sexta-feira, o menino que estava prestes a completar 15 anos ofereceu a sua vida terrena para não perder a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, em quem ele depositou a sua fé com bravura e fidelidade. Seu martírio fez florescer a vida cristã em Sahuayo. Em 1945, seus restos mortais foram exumados e levados para a igreja dedicada ao sagrado coração de Jesus, explica o padre Ricardo Figueiredo. Quando o Papa Pio XI soube de José e o que os cristãos estavam sofrendo no México, escreveu, queridos irmãos, entre aqueles adolescentes e jovens existem alguns, e eu não consigo segurar as lágrimas ao recordar, que, levando nas mãos o rosário e aclamando Cristo Rei, sofrem espontaneamente a morte. Em 1996, no dia 25 de abril, foi aberto o processo de beatificação e canonização do jovem mexicano. Em 20 de novembro de 2005, o jovem Marte foi beatificado e, em 2016, foi elevado à glória dos altares, canonizado pelo Papa Francisco em Roma, no dia 16 de outubro. Curiosidade interessante sobre José Sanches del Rio. Durante o seu tempo como soldado cristero, ele se destacou pela sua coragem e determinação, apesar de sua jovem idade. Uma das coisas que o tornou notável foi o seu uso de um estandarte durante as batalhas. José carregava um estandarte com a imagem da Virgem de Guadalupe, um ícone profundamente significativo para os católicos mexicanos. Esse gesto simbólico tinha um propósito duplo. Primeiro, demonstrava a devoção de José à Virgem Maria e à sua fé católica. Em segundo lugar, servia como uma maneira de inspirar e motivar os outros cristeros que estavam lutando ao seu lado. A presença do estandarte da Virgem de Guadalupe era uma lembrança constante de que estavam lutando não apenas por sua liberdade religiosa, mas também sob a proteção divina. A coragem de José e sua devoção à Virgem Maria deixaram uma impressão duradoura na memória daqueles que lutaram ao seu lado e na história da Igreja Católica no México. A história de José Sanches del Rio é profundamente comovente e inspiradora. Ela nos lembra da incrível força da fé e da coragem que pode residir em um coração jovem e determinado. José era apenas um adolescente quando se voluntariou para lutar pelos cristeros, um movimento de resistência contra a perseguição religiosa no México. Sua devoção à sua fé católica era inabalável, e ele estava disposto a enfrentar qualquer sofrimento, incluindo tortura e morte, para defender o que acreditava. O uso do estandarte da Virgem de Guadalupe como um símbolo de esperança e inspiração durante as batalhas é emblemático de sua devoção e confiança na proteção divina. Ele não apenas estava disposto a dar a sua vida pela sua fé, mas também a liderar os outros com seu exemplo. A história de José Sanches del Rio nos lembra que a coragem não tem idade, e que a fé pode nos dar a força para enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Sua disposição em enfrentar a diversidade com alegria e determinação é um exemplo a seguir, e sua canonização pela Igreja Católica reconhece o seu status como um verdadeiro mártir e herói da fé. Que a história de José Sanches del Rio nos inspire a viver nossas próprias vidas com coragem, devoção e a certeza de que, quando defendemos o que é certo, até mesmo os desafios mais difíceis podem ser superados. Que sua memória continue a iluminar o caminho daqueles que buscam a verdade e a justiça. Oração em honra a José Sanches del Rio. Ó Deus, Pai de misericórdia! Nós te agradecemos pelo exemplo de fé e coragem. Demonstrado por teu servo, José Sanches del Rio. Ele, ainda jovem, enfrentou a perseguição e o martírio. Por amor a ti e a tua igreja. Que a sua valentia inspire-nos a viver nossa fé com firmeza. E a não ceder diante dos desafios e adversidades da vida. Que possamos olhar para ele como um modelo de devoção. A Virgem Maria e a Cristo Rei. Santo José Sanches del Rio, intercede por nós diante do trono de Deus. Ajuda-nos a crescer em fé e a ser testemunhas corajosas. Do amor de Deus em nossas vidas. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixar o seu like se esta história de fé tocou o seu coração. Acompanhe-nos hoje na História das Santidades e conheça mais histórias inspiradoras de santos e mártires que moldaram a nossa fé. A sua participação é fundamental para nos ajudar a continuar produzindo e divulgando essas histórias incríveis. Se você curtiu o vídeo, ficaríamos imensamente gratos se pudesse clicar no botão Valeu demais e contribua com o canal. Deixe seu feedback nos comentários. Isso nos incentiva e nos motiva a continuar compartilhando essas histórias fascinantes com vocês.